A justiça não, mas a Polícia Federal esteve hoje na sede da Justiça Comercial aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, esteve na Juscese. A matéria agora no ar. O Cidade-Aleta Sergipe veio trazer alguns esclarecimentos sobre a presença de agentes da Polícia Federal na Junta Comercial de Sergipe. Foi hoje pela manhã. E o diretor-presidente da instituição traz informações agora. Jorge Trindade, quais as informações da presença da Polícia Federal na sede da Juscese? Hoje a Polícia Federal esteve aqui nos visitando para pedir informações relativo a processos de abertura de empresas. Algo normal, algo que acontece corriqueiramente aqui na nossa autarquia. Então, descarta aquela informação nas redes sociais que se tratava de uma operação da PF? É, completamente. Não que eu tenha conhecimento. Aqui é de costume, na realidade, a Polícia Federal de Sergipe, que ela tem acesso ao banco de dados direto. Então, elas quase nunca precisam fazer ofício. Quando o fazem, nós respondemos. Como veio um ofício de Brasília, precisava de uma certa urgência, eles vieram coletar aqui para levar logo essa informação. Então, foi muito rápido. Estiveram aqui. Nós atendemos de pronto e foram embora. Isso é de costume. Não só a Polícia Federal, Polícia Civil e todos os poderes aqui do Estado de Sergipe têm acesso ao nosso banco de dados e às informações de registro de empresas. Jorge, agora, por que as pessoas insistem em afirmar, não quero abrir empresa, vou pagar muito imposto e para abrir é fácil, para fechar é um sacrifício, dá muitos problemas, eu não quero. Marcos, isso é coisa do passado. Hoje, o governo do Estado pede que a gente tanto priorize a abertura como também priorize a baixa da empresa. Nós estamos facilitando, através do Agiliza Sergipe, através da Rede Sim, tanto a abertura como o fechamento de empresas, que evoluía cada dia. Antes, o empresário, para abrir e para fechar, tinha que fazer uma peregrinação, junta comercial, receita federal, prefeitura, secretaria da fazenda e etc. Nós, gradativamente, estamos integrando todos eles. E aí, quando a gente integra para abrir, integra também para fechar. Então, agora, até de primeira mão, eu queria anunciar que, a partir do dia 11 de setembro, nós estaremos integrando também a Secretaria do Estado da Fazenda. Veja, nós já estávamos integrados com a Receita Federal, você abria aqui a empresa, já saía com o CNPJ. Nós já estávamos integrados com a Prefeitura de Aracaju e com mais 38 prefeituras, que representam mais de 90% da economia de Sergipe, que aí já não precisava deslocar essas prefeituras para levar cópias dos documentos, online você fazia a abertura. E agora, nós estamos integrando também com a Secretaria do Estado da Fazenda. Você imagine que, de um passo só, você consegue ter o seu contrato social deferido, você ter o seu CNPJ, você ter a sua inscrição estadual e já ter a sua inscrição municipal liberada. Então, esse avanço, Marcos, não só para abertura, também para fechamento, para que simplifique isso, para que você tenha mais estímulo até para você poder empreender, porque sabe que abrir é fácil e fechar também. Aqui é a Juscese, rua de... Rua Apropriar 315. Obrigado, presidente da Junta Comercial de Sergipe, Jorge Trindade. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Marcos Couto, direto da Junta Comercial de Sergipe, para o Cidade Alerta. Gilmar. Isso foram agentes da Polícia Federal na Junta Comercial.